Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado de hoje, aqui no estúdio da EBC Serviços, é o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Flávio Dino. Bom dia Flávio Dino, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, é um prazer falar com você e com todos que nos ouvem e nos assistem. A nossa conversa hoje é sobre a atração de turistas e o impacto econômico dos mega-eventos. O presidente da Embratur, Flávio Dino, já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O presidente já está na linha Rádio Globo de Brasília, Leonor Moraes, bom dia para você. Bom dia Kátia, bom dia ao presidente da Embratur, Flávio Dino. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor que, de acordo com a própria Embratur, a Copa das Confederações movimentou cerca de 740 milhões de reais na economia do turismo brasileiro em duas semanas. O valor foi superior às expectativas da FIFA e da própria Embratur. Mas o Brasil tem cultura diversificada, portanto, condições de faturar muito mais com o turismo. E de que forma, então, presidente, esses recursos advindos dos eventos internacionais estão sendo revertidos ou serão revertidos para que o país possa ter estrutura suficiente para atender bem aos turistas, sobretudo os estrangeiros? Bom, a primeira abordagem importante é exatamente essa, que o turismo é uma atividade econômica de grande importância, gera mais de 10 milhões de empregos, e ano passado mais de 13 bilhões de reais entraram na economia brasileira em razão do turismo internacional, da vinda de turistas estrangeiros. Esse número tem crescido ano a ano, seja no que se refere ao ingresso de pessoas, também à movimentação econômica, e os dados estão mostrando que a aposta estratégica do Brasil em sediar esses mega-eventos está correta. A Copa das Confederações é um evento chamado evento Teste, aconteceu no Brasil com muito êxito organizativo e gerando a movimentação turística de 740 milhões de reais entre impactos diretos e indiretos. Nós tivemos mais de 100 mil brasileiros viajando pelo país nesse período, tivemos a presença de mais de 20 mil estrangeiros, números que são os melhores de todas as edições da Copa das Confederações. E agora estamos nos preparando para a Jornada Mundial da Juventude, com certeza é uma fonte de geração de emprego e também de movimentação econômica que crescentemente vai ter importância no nosso produto interno bruto. Leonor Moraes, da Rádio Globo, aqui de Brasília. Você tem outra pergunta para o presidente da Embratur? Sim, Kátia, tenho outra pergunta. Eu gostaria de saber aqui, para a região do Distrito Federal, no caso da capital do país, por exemplo, quais são aí, presidente, os investimentos para se fomentar o turismo e o que está sendo planejado para que o entorno do Distrito Federal também, com enfoque aí no turismo rural, esotérico e cultural, participe aí dos próximos eventos internacionais de uma forma aí bastante desenvolvida. Vamos pegar a França, por exemplo, né? Vai-se para Paris e de lá o turista pode percorrer o interior do país, cidades turísticas com toda a segurança, com toda a estrutura, para passar ali determinado período. Na nossa região, o que está sendo pensado também dentro desses eventos internacionais? Em primeiro lugar, é importante mencionar que o aeroporto de Brasília tem crescido muito na sua movimentação, a modernização que está sendo feita através do novo modelo de concessões é muito importante e, com isso, o Brasília cada vez mais vai se transformar num hub, num elo de conexão nacional, que já é e vai crescer, e também numa porta de entrada de estrangeiros. Houve uma medida importante do governador Aguinello, que foi a redução do ICMS no combustível de aviação, exatamente para atrair novos voos. E, com isso, se criam as condições para diversificar mais as vocações turísticas de Brasília. Brasília é uma cidade já consolidada no segmento de eventos. Ano passado, foi a terceira cidade brasileira que mais realizou eventos internacionais. É preciso exatamente articular roteiros turísticos integrados com as cidades do entorno, no caso, que fazem parte de Goiás, exatamente para agregar a vocação do turismo de eventos, intensificar o ecoturismo e turismo de aventura, e também, claro, o turismo cultural, a partir da condição de Brasília, de patrimônio da Unesco, e também de ser uma cidade que tem a marca da história da arquitetura no século XX. Então, a Embratur tem trabalhado, apoiado o governo do Distrito Federal, e as prefeituras vizinhas, como, por exemplo, de Pirinópolis, de Goiás Velho, exatamente para articular essas várias alternativas. Obrigada, Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília, pela participação com a gente no Brasil em Pauta. Presidente da Embratur, Flávio Dino, vamos agora à Rádio Capital AM, de São Paulo, onde está Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, Flávio Dino. A Embratur tem se esforçado para fortalecer uma imagem positiva do Brasil para atrair turistas estrangeiros. Já existem dados de como as últimas grandes manifestações nas ruas durante a Copa das Confederações podem ter abalado esses esforços? As manifestações devem ser vistas como próprias de um país democrático, por isso nós não devemos imaginar que a presença do povo nas ruas possa impactar negativamente o turismo, até porque a França, a Espanha, que são grandes nações receptoras de turismo internacional, também enfrentam dificuldades, enfrentam manifestações. Nós tivemos, evidentemente, uma grande repercussão midiática, nós acompanhamos isso em termos internacionais, verificando que havia uma preocupação, porém temos a tranquilidade de dizer que não houve um impacto negativo no que se refere à realização de viagens, ou seja, apesar das manifestações eventualmente poderem trazer essa preocupação da imprensa internacional, que é justo, mas os turistas continuaram vindo e nós fizemos pesquisa, inclusive com os turistas que vieram para a Copa das Confederações e houve uma grande aderência ao destino turístico Brasil, mais de 90% dos que vieram ao Brasil nesse período declararam a intenção de retornar para a Copa do Mundo, o que mostra concretamente que a tendência de crescimento vai continuar a se verificar. Cid Barbosa, da Rádio Capital AM, de São Paulo, você tem outra pergunta? Tenho sim. Apesar desse otimismo, esperamos que ele realmente se concretize, um outro ponto que tem chamado a atenção diz respeito ao preço das diárias de hotéis projetados para o período da Copa do Mundo em 2014. São apontados como extorsivos. Há exagero nisso, Flávio Dino? Ou esse evento é típico para a gente que tem dinheiro, para turistas endinheirados? E dos 740 milhões movimentados durante a Copa das Confederações, qual a expectativa para a Copa do Mundo? Bem, há de fato uma divergência, uma visão diferenciada acerca de qual o papel da Copa do Mundo no que se refere ao público que deve ser atingido. Nós, da Embratur, defendemos um evento mais democrático, mais acessível, e por isso temos feito essa pesquisa acerca da hotelaria, exatamente para combater abusos de preços. Seria um grande equívoco que, apesar dos esforços do governo da presidenta Dilma de conter a inflação, nós termos um momento de aumento de preços exatamente durante a Copa do Mundo, gerando inflação para a economia brasileira, o que seria um legado absurdo. Por isso, temos combatido essa ideia de a Copa do Mundo ser um evento de elite, um evento apenas para o segmento A e B, e procurado exatamente encontrar condições para que os empreendedores brasileiros e a própria FIFA compreendam a necessidade de praticar preços mais justos. Infelizmente, de fato, houve um aumento de preços previsto, há um aumento de preços previsto para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, desculpem, e nós estamos exatamente nesse momento buscando as entidades representativas da hotelaria e também a própria FIFA para combater isso, que poderia, inclusive, gerar uma reação em cadeia em outros segmentos da economia do turismo, abrangendo, por exemplo, o setor de alimentação fora do lar. Então, essa é uma preocupação nossa e estamos lutando contra isso. Obrigada pela participação. Cid Barbosa, da Rádio Capital AM, de São Paulo. Este é o programa Brasil em Pauta, que recebe hoje o presidente da Embratur, Flávio Dino. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos agora à Teresina, no Piauí, falar com a Rádio Pioneira AM, onde está Gil Costa. Olá, Gil. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, doutor Flávio Dino. Nós somos aqui vizinhos, né? Ele é maranhense. Nós estamos aqui só pelo atravessar de uma ponte, ou várias pontes, sobre o Rio Parmaíba. Antes da pergunta, ministro, aliás, senhor Flávio Dino, diretor da Embratur, queremos lamentar a queda de praticamente todo um shopping que foi construído aqui pela Sá Cavalcante, um grande empreendimento que iria gerar muito emprego e renda na nossa cidade de Teresina. Queremos lamentar, já que tinha várias lojas vendidas. Teresina hoje é um centro de negócios, atrai muita gente para cá, muito turista, e a gente quer lamentar isso. Esse fato aconteceu na quinta-feira. E a pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte, quais os investimentos que tem aqui para o nosso litoral, para alavancar o nosso turismo, incrementar o nosso turismo? Nós temos o delta do Parmaíba, que é uma coisa muito linda, no Maranhão se chama Leixóis Maranhenses. E temos também até um aeroporto internacional. Mas tudo isso está, de certa forma, por acontecer no turismo do Piauí. O que tem de projetos, inclusive, do nosso governo, aí junto à Embratur? Bom, prazer em falar com você, Gil, e quero cumprimentar todos os teresinenses e piauienses. Lamentar esse episódio ocorrido aí em Teresina. Infelizmente, um operário, inclusive, ficou ferido e vai haver, com certeza, um atraso no empreendimento. Mas nós esperamos que, o mais rapidamente possível, tantas autoridades quanto os empresários interessados possam retomar as obras e concluir mais esse centro comercial importante para a economia da região, abrangendo, claro, também o estado do Maranhão. Em relação ao que você indaga sobre o litoral piauiense, a estratégia é consolidar a chamada Rota das Emoções. Fortaleza foi sede da Copa das Confederações, vai receber muitos jogos da Copa do Mundo, inclusive jogos da seleção brasileira, e é uma oportunidade, portanto, de consolidar a relação que existe entre o litoral cearense, piauiense e maranhense, através da Rota das Emoções, que tem participado dos nossos eventos internacionais, seja através dos governos, seja através do SEBRAE, e nós temos essa grande oportunidade de internacionalização desse roteiro que vai de Jericoacoara até os lençóis maranhenses, passando por Parnaíba, Luiz Correia, e pelo Delta do Parnaíba. Nós estamos apoiando vários projetos, esperamos que haja uma mobilização, inclusive, dos empresários do turismo da região, no Piauí, para participar ainda mais desse esforço, e nós possamos, após a Copa, ter mais um produto turístico no segmento sol-praia consolidado, que é essa maravilha que integra os nossos três estados, o Piauí, o Ceará e o Maranhão. Gil Costa, da Rádio Pioneira M, de Teresina, você tem outra pergunta? Outra pergunta, Kátia, só sobre o Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato. O senhor conhece, não é, o doutor Flávio Dino? Eu queria também saber do senhor o que tem, assim, a nível de projetos para atrair turistas nessa área arqueológica. Inclusive, nós temos lá um aeroporto, o aeroporto Serra da Capivara, que é internacional, para ser concluído. O que tem também para a nossa Serra da Capivara? Nós estamos trabalhando em duas direções. A primeira é melhorar o acesso. São Raimundo Nonato está prevista, está incluída no Plano Nacional de Aviação Regional, que foi apresentado no ano passado pela presidenta Dilma. São 275 aeroportos regionais e nós teremos, portanto, uma diversificação das portas de entrada, das portas de acesso e de fluxo turístico no nosso país. Muito recentemente, eu reuni com o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Aviação e a boa notícia é que desses 275 aeroportos que estão sendo construídos, reformados, consolidados, divulgados, São Raimundo Nonato é visto como um aeroporto prioritário pelas companhias aéreas, ou seja, há interesse de haver voos das companhias aéreas comerciais. Esse é o primeiro passo para ampliar o fluxo turístico na cidade, porque, no país do tamanho do Brasil, sem aviação é muito difícil. E o segundo movimento que nós estamos fazendo é exatamente de divulgação. O sítio histórico da Serra da Capivara é tombado pela Unesco. Nós fizemos uma reunião com todas as cidades, os destinos turísticos que são tombados pela Unesco e estamos iniciando um trabalho de promoção internacional específica desses sítios históricos, arqueológicos, enfim. E o Museu do Homem Americano e a Serra da Capivara fazem parte desse esforço. Então, na estratégia comercial da Embratur, nós vamos intensificar o conhecimento acerca desse sítio histórico, desse patrimônio da humanidade que está situado aí no estado do Piauí. Obrigada, Gil Costa, da Rádio Pioneira M, de Teresina, no Piauí, pela participação com a gente no Brasil em pauta. Vamos agora, Flávio Dino, conversar com a Rádio Mega 95,9 FM de Cuiabá, em Mato Grosso. A pergunta é de Lino Rossi. Olá, Lino. Bom dia. Olá, amigos da rede. Bom dia. Bom dia, presidente. Eu quero dizer que eu nutro um respeito muito grande pelo senhor e pela luta da sua família, que eu sei que o senhor triunfará na busca desta verdade que a família busca. Mas, presidente, eu não sei se eu vou ser repetitivo, mas eu tenho uma preocupação depois de uma entrevista que eu ouvi do presidente da Confederação Nacional do Comércio, dizendo que grandes eventos, como esse, por exemplo, da Copa, não atrai turistas para o Brasil. Tudo bem que ele colocou aí alguns cenões em função dos manifestos que aconteceram, que isso possa ter afastado o turista do Brasil. O senhor acredita fiamente que não teremos esse movimento de turismo em função dos grandes eventos que nós temos? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a você, Lino, pela solidariedade e, de fato, é um momento muito importante esse em que o governo lança o programa Mais Saúde, Mais Médicos, Mais Saúde, exatamente visando combater esses absurdos que, infelizmente, acontecem nos hospitais públicos e também nos hospitais privados em todo o país. Como vítima de um erro médico, sei da importância da qualificação dessa política pública e agradeço a você a solidariedade. A Copa do Mundo é um evento de dimensão global, vai atrair 20 mil jornalistas estrangeiros, portanto, é um momento de projeção de imagem muito importante, o que significa que, do ponto de vista da promoção turística internacional, não há nenhuma oportunidade maior do que essa. essa, inclusive, é a garantia de que o turismo não vai ocorrer somente durante a Copa do Mundo, mas também após o evento, exatamente pela projeção de imagem que isso propicia. Nós esperamos 600 mil estrangeiros durante a Copa do Mundo, mais de 3 milhões de brasileiros vão viajar pelo país a fim de participar dos jogos, participar dos eventos culturais que vão se realizar, das fanfests, é um momento também de congraçamento, de alargamento da convivência comunitária entre brasileiros e com cidadãos de todo o mundo. Estamos já assistindo, inclusive, isso em relação à Jornada Mundial da Juventude, na qual mais de 100 países estarão presentes. Então, é importante a tua pergunta, Lino, porque permite exatamente que a gente esclareça que há equívocos no estudo que foi divulgado, dizendo que a Copa das Confederações não trouxe resultados para o turismo. Nós tivemos, sim, resultados, seja pelo aumento das viagens aéreas, seja pelo número de hospedagens, e o estudo da Embratur mostra exatamente que nós tivemos a agregação de uma movimentação econômica de mais de 700 milhões de reais apenas em duas semanas, impactos econômicos diretos e impactos indiretos, porque na medida em que, por exemplo, um hotel é demandado, significa que ele vai gerar empregos, mas também o fornecedor de equipamentos, o fornecedor de materiais de consumo para aquele hotel também vai vender mais. E é isso que nós chamamos de impactos indiretos. O espalhamento desses efeitos na cadeia produtiva que sustenta os equipamentos mais propriamente turísticos. Então, é, sim, uma grande oportunidade, inclusive, para que o mundo conheça ainda mais o Pantanal aí no Mato Grosso. Lino Rossi, da Rádio Mega FM de Cuiabá. Você tem outra pergunta? Olha, eu tenho, sim. Na questão do Mato Grosso, hoje nós somos um estado de dimensão continental. Tudo que tem de turismo ainda não conseguiram fazer um levantamento, de traçar um histórico, os caminhos, o mapa da mina do turismo. Se o presidente tem algo, pensa em algo, para o turismo do Mato Grosso. Olha, o Mato Grosso tem um grande atrativo turístico, que é o Pantanal Mato Grossoense, que é um atrativo já conhecido, precisa naturalmente reforçar a sua promoção, sobretudo internacional. E o fato de Cuiabá ser sede da Copa do Mundo é a principal aposta estratégica para que esse sítio de diversidade biológica, diversidade natural, de ecoturismo, possa alcançar a projeção necessária. Ao mesmo tempo, o fato de Cuiabá receber a Copa do Mundo significa também uma qualificação da infraestrutura turística que é necessária para que haja o crescimento do turismo. Então, o nosso apoio ao Mato Grosso tem se dado em torno, sobretudo, dessa temática. O Pantanal tem estado presente em todas as nossas ações de promoção internacional e nós temos que aproveitar bastante esse momento para que outros atrativos possam ser conhecidos. Nós fizemos uma visita técnica, por exemplo, a toda a região de Diamantino e região e estamos buscando exatamente que os vários ecossistemas do Mato Grosso possam também ser mais conhecidos a partir, evidentemente, desse produto turístico que já tem uma dimensão nacional, que é o Pantanal. Agradecemos a participação de Lino Rossi, da Rádio Mega FM, de Cuiabá, Mato Grosso, no Brasil, em pauta. O programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a MBC Serviços. Presidente Flávio Dino, vamos agora conversar com a Rede Brasil Recife, de Pernambuco, quem está lá é José Mailson. Olá, José Mailson, bom dia para você. Olá, bom dia, bom dia também para o presidente da Embratur, Flávio Dino. José Mailson? Pois não, nossa pergunta para o presidente é com relação a esses eventos que o Brasil estão recebendo, como é que isso pode afetar positivamente ou não na área econômica do Brasil e também se existe algum projeto para manter o turismo brasileiro em alta, mesmo após esses próximos eventos que o país vai receber. Bom dia, José Mailson, um prazer falar com você e com todos os pernambucanos, que é um estado bastante importante para o turismo nacional e internacional, com muitos voos, inclusive, nacionais e internacionais, e, portanto, já possui uma experiência de turismo bastante intensa há muitos anos. No caso da economia brasileira, nós estamos assistindo exatamente a necessidade de conjugar um aumento de gastos públicos para atender essas demandas por serviços. A população, muito recentemente, se manifestou muito claramente no sentido de desejar a expansão de serviços públicos, sobretudo na área de saúde, educação e mobilidade, e conjugando, simultaneamente, a necessária manutenção da estabilidade fiscal, da estabilidade macroeconômica e do controle da inflação. Então, a consecução dessas duas metas só é possível se nós ampliarmos os investimentos públicos e também os investimentos privados. E é assim que eu enxergo esses grandes eventos esportivos e culturais que estão se realizando no Brasil, como uma oportunidade de atração, de consolidação, de realização de investimentos necessários à ativação das múltiplas vocações econômicas em todas as regiões do país, em vários segmentos. No caso específico do turismo, por exemplo, agora a Jornada Mundial da Juventude, que será um evento de dimensão planetária, um evento, evidentemente, ligado a uma religião, no caso, a religião católica, porém, um evento de difusão de valores positivos, de uma cultura da paz e dos direitos humanos. E nós teremos também a presença de mais de 5 mil jornalistas, a presença de um chefe de Estado, que é o Papa Francisco, e também de centenas de milhares de jovens e estrangeiros que estarão presentes no Brasil. Essa movimentação vai gerar no Rio de Janeiro mais de um bilhão de reais, abrangendo a movimentação econômica direta e indireta. Esse é um exemplo de que, sem dúvida, os mega-eventos são importantes em si mesmo e são importantes porque atraem outros investimentos e outros eventos. O Brasil, ano passado, cresceu 20% na realização de eventos internacionais. Somos, hoje, a sétima nação que mais realiza eventos internacionais, mostrando que isso, de fato, é um caminho importante para a geração de emprego de modo democrático. É importante lembrar que a cadeia produtiva do turismo tem essa característica de descentralização, de capitalidade, envolvendo centenas de municípios em todo o território nacional. É por isso que a gente apófita muito que essa atividade econômica que hoje corresponde a 3,2% do produto interno bruto pode, muito em breve, chegar a 4% do produto interno bruto, o que significa crescer em empregos. Lembrando que já são mais de 10 milhões de postos de trabalho oriundos da atividade do turismo. Você, sendo de Recife, conhecendo o Porto de Galinhas, conhecendo a Olinda, sabendo da importância que tem os Brenans para a cultura brasileira, sabe exatamente o quanto isso significa do ponto de vista econômico e social para o Estado de Pernambuco. José Mailson, da Rede Brasil de Recife. Você tem outra pergunta? Tenho sim. Eu quero saber, do presidente, com relação a esses próximos eventos esportivos até que o país vai receber, a estrutura dessas cidades. Eu vou me ater à questão de Recife, que principalmente no mês da Copa do Mundo enfrenta o inverno, os alagamentos. Até que ponto isso pode afetar negativamente o turismo no Estado de Pernambuco e em outras cidades que tiverem suas deficiências para a realização dos eventos? É preciso corrigir esses problemas. Você tem razão de que nós temos muitas dificuldades ainda no terreno da mobilidade urbana e do saneamento. É preciso olhar esses pontos mais críticos, de modo que eles não impeçam a organização dos eventos. E, acima de tudo, gostaria de reiterar a visão segundo a qual uma cidade só é boa para o turismo quando é boa para os cidadãos que nela moram. Então, é importante corrigir esse problema que você refere, sobretudo para os cidadãos de Pernambuco, de Recife. E eu tenho certeza de que há um trabalho nessa direção do governo do Estado, da Prefeitura, enfim, dos parceiros públicos, do governo federal através do PAC. Precisamos ter mais resultados, não há dúvida nenhuma. Mas sempre lembrando de que a Copa do Mundo não é uma espécie de varinha de condão que vai magicamente resolver todos os problemas nacionais de uma vez só. O que é importante é saber que eles existem, perseguir as soluções, e realizar os eventos com todas as virtudes e defeitos que o Brasil tem. Foi assim na África do Sul, foi assim na Alemanha, é assim em todos os países do mundo. O que nós não podemos é deixar de avançar na economia do turismo, eventualmente esperando que o país fique pronto, totalmente pronto. Porque isso seguramente é uma tarefa, infelizmente, de décadas. O que é importante é trabalhar na direção correta, para que esses problemas possam ser solucionados. E eu tenho certeza, para a Copa do Mundo, que as belezas e as virtudes, e os equipamentos turísticos no Estado de Pernambuco, irão superar essas dificuldades existentes. Obrigada, José Maílson, da Rede Brasil de Recife, pela participação com a gente no Brasil em Pauta. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.servicos.ebc.com.br. Flávio Dino, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Iguaçu AM 830. Ednei Kicotti, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, doutor Flávio Dino. É um prazer estar participando deste programa. Sem ser uma continuidade repetitiva, eu queria novamente questionar o doutor Flávio sobre essa situação. O mercado turístico brasileiro, ele estará pronto para responder aos grandes impactos de público. O doutor Flávio falava em torno somente de estrangeiros, 600 mil estrangeiros para a Copa do Mundo, com satisfação e qualidade. E gostaria que também o doutor Flávio falasse de uma forma específica a nossa região sul aqui do país. É muito importante que a região sul do país tenha a participação que terá na Copa do Mundo. Foz do Iguaçu e Curitiba já são destinos reconhecidos internacionalmente. Nós teremos também a sede de Porto Alegre, o que vai permitir que, além dessa capital, a Serra Gaúcha, por exemplo, o roteiro de uva e vinho possa se consolidar ainda mais. E no meio do caminho nós temos Santa Catarina, que já é um dos principais destinos turísticos, seja para turistas nacionais, seja para turistas internacionais. O fato de dois dos três estados da região sul receberem a Copa do Mundo é muito positivo para que, inclusive, nos ajude nacionalmente nesse esforço de divulgação internacional de um Brasil maior do que o segmento sol-praia. Nós temos muito orgulho do segmento sol-praia, porém, sabemos que as múltiplas vocações turísticas do nosso país precisam ser mais conhecidas e ainda não são. Nós temos uma linha de trabalho com o CODESUL, que é o organismo intergovernamental que congrega os três estados da região sul e também o Mato Grosso do Sul. Vamos lançar agora na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, um pacote de investimentos na promoção turística para que exatamente nós possamos aproveitar essa oportunidade de compreensão de um país que tem várias vocações turísticas já instaladas. Quem conhece Curitiba, os seus parques, a sua vocação gastronômica, o seu caráter plurinacional, os seus teatros, sabem da importância, por exemplo, do turismo cultural e essa maravilha da humanidade que é a Foz do Iguaçu, articulando com o fato de Curitiba ser sede da Copa do Mundo, com certeza vai agregar em termos mundiais o conhecimento ainda maior sobre a região sul do nosso país e com isso fazer com que um determinado público turístico possa se interessar mais pelo país. Nós temos, por exemplo, os países orientais, como o Japão ou a China, que não tem grande interesse pelo segmento sol-praia, mas tem um enorme interesse pelo ecoturismo, pelo turismo de aventura e pelo turismo cultural. São vocações turísticas em que o estado do Paraná é bastante forte, por isso tenho certeza que com a projeção internacional que a Copa do Mundo dará, com a transmissão de imagens, hoje com as redes sociais fazendo com que cada torcedor que for a Curitiba ou a Foz do Iguaçu seja um difusor de informações, de imagens, de filmes, garantirá uma sustentabilidade no crescimento do turismo na região sul após a Copa do Mundo. Ednei Quicote, da Rádio Iguaçu AM, de Curitiba, você tem outra pergunta? Tenho sim, Cátia. Se você me permite, é claro que seria muito amplo e são diversos os projetos. Mas, doutor Flávio, por favor, quais seriam os principais projetos e campanhas dentro dessa cesta de produtos que estão sendo idealizados para atrair turistas estrangeiros no Brasil? E também o importante, doutor Flávio, até atrair e incentivar o próprio brasileiro num turismo interno no próprio Brasil. Nós estamos fortalecendo, Ednei, a agenda da competitividade, ou seja, buscando qualificar os produtos e serviços turísticos e trabalhando em torno da temática dos preços. Esse tem sido um obstáculo ao crescimento de viagens turísticas no nosso país. Muitas vezes, os brasileiros preferindo viajar para o exterior porque encontram preços melhores, seja nas companhias aéreas, seja na hotelaria. Então, essa é uma temática importante, porque significa que o Brasil, do ponto de vista da conta do turismo, virou exportador de divisas, na medida que nós temos mais brasileiros viajando para o exterior do que estrangeiros visitando o Brasil. Então, o foco principal hoje da nossa atuação é exatamente a busca da competitividade, inclusive para atrair mais brasileiros para destinos turísticos nacionais, visando zerar o déficit que nós temos hoje na conta do turismo, que ultrapassou no ano passado mais de 15 bilhões de dólares, que foi a diferença entre o que os estrangeiros gastaram no Brasil e os brasileiros gastaram no exterior. Esse é o nosso principal desafio e daí a intensa agenda promocional que nós estamos desenvolvendo, aproveitando a Copa do Mundo, sobretudo nos 18 mercados prioritários que a Embratur trabalha, que são aqueles países que mais enviam turistas ao Brasil e que têm vocações, que têm potencial muito grande ainda e inexplorado, como, por exemplo, o Canadá e a Rússia. Agradecemos a participação de Dinei Kicote da Rádio Iguaçu AM de Curitiba, no Brasil, em pauta. Lembrando que estamos hoje com o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo Embratur, Flávio Dino. Ele participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Presidente, vamos agora à sua terra, vamos ao Maranhão, vamos falar com a rádio Timbira AM, onde está Juraci Vieira Filho. Olá, Juraci, bom dia. Bom dia, presidente Flávio Dino, bom dia a todos. É mais uma vez um enorme prazer em participar do Brasil em pauta em rede nacional de rádio. Presidente, eu gostaria de saber, é uma pergunta, mas uma pergunta múltipla, vamos dizer assim. Já que estamos falando, o assunto é claro, é Copa do Mundo, e os investimentos que o governo federal vai realizar, providentes, é claro, de recursos para poder realmente dar uma atratividade maior no aspecto turístico ao nosso Brasil. Por relação ao Maranhão, nós sabemos que São Luís é um patrimônio histórico da humanidade, escolhido pela Unesco, reconhecido pela Unesco em 1998, e nós temos aqui um centro histórico que tem uma diversidade cultural muito grande, mas precisa ser revitalizado, precisa ser repaginado o centro histórico de São Luís. Eu perguntaria ao senhor, qual o projeto da Embratul para atrair turistas para o estado do Maranhão? Nós não somos sede da Copa do Mundo, mas enfim, São Luís pode ser uma rota, e uma rota maravilhosa para os turistas do mundo inteiro, já que fomos colonizados, fundados por franceses, mas temos também a influência de holandeses, de portugueses e africanos. E esses países também, a França está em dificuldade, mas pode disputar a Copa do Mundo de 2014. Baseado nesse contexto, no impacto econômico e na atividade turística, qual projeto a Embratul tem real para a cidade de São Luís e também para Barreirinhas, o Parque dos Lençóis Maraenses, que é sempre maravilhoso, e quem não teve oportunidade de ver ainda, perde, sem dúvida nenhuma, oportunidade de conhecer uma belíssima riqueza natural no estado do Marael, assim como a floresta dos Guarais, também a Chapada das Vezes, que podem fazer parte de um roteiro turístico para a Copa do Mundo de 2014. Baseado nesse contexto, eu gostaria de saber quais são as perspectivas, quais são os projetos reais da Embratul, para ajudar, por exemplo, numa revitalização dos centros históricos e para fazer com que turistas do mundo inteiro e do próprio Brasil possam, se ainda não descobriram, essas rotas turísticas do estado do Marael. Bom dia, Juracinho, um prazer falar com você, cumprimentar toda a equipe da Rádio Timbir, essa rádio de tanta história e tanta importância no nosso estado. De fato, São Luís não é sede da Copa, mas tem múltiplas oportunidades de participar desse evento. Quero destacar que nós já estamos promovendo São Luís como um destino turístico associado à sede de Fortaleza, investindo na divulgação da Rota das Emoções, que abrange, sobretudo, o trecho entre Jericoacoara e Barreirinhas, os lençóis maranhenses, passando por Tutóia, Paulino Neves, chegando até Santo Amaro e Primeira Cruz, Humberto de Campos, todas as cidades da região, a partir de Araiosas, Água Doce, enfim, toda a porção leste do nosso estado. Nós estamos desenvolvendo um trabalho com a Prefeitura de São Luís, que nos apresentou já várias propostas que estão sendo encaminhadas de eventos internacionais, aportando na nossa cultura, porque nós já tivemos a oportunidade de apoiar eventos artísticos, abrangendo vários grupos culturais da nossa cidade, como o Boi Barrico, o Boi de Morros, Flávia Bittencourt, Zeca Baleiro e outros grupos, porque nós, com isso, conseguimos completar as várias oportunidades que o Maranhão oferece, desde o ecoturismo, turismo de aventura, o segmento sol-praia e o turismo cultural. Para a qualificação do Centro Histórico, nós temos o PAC das Cidades Históricas, lançado pela presidenta Dilma, que é conduzido aí no estado pelo IFAM, pelo governo do estado e pela prefeitura de São Luís, exatamente para que, simultaneamente à divulgação, nós tenhamos a qualificação desse patrimônio da humanidade, que é o Centro Histórico de São Luís. E, finalmente, nós estamos acreditando muito nas festas juninas. A Copa do Mundo vai se desenvolver durante uma parte, durante o mês de junho, e é uma oportunidade, portanto, para que todo o Nordeste, mas não só o Nordeste, claro, mas sobretudo o Nordeste, abrangendo o Maranhão, São Luís, possam divulgar essa espécie de segundo carnaval, essa segunda festa popular que precisa se integrar ao calendário cultural internacional. E, por isso, nós estamos com uma linha de apoio financeiro a todas as cidades que irão, até setembro, apresentar os seus projetos de festas juninas para que nós possamos reforçar a promoção internacional. Esse ano, já tivemos a realização de 15 pré-strips e viagens de jornalistas estrangeiros, inclusive, gerando ótimas matérias sobre as festas juninas de São Luís, na Itália e na França. Então, é a soma de cultura, patrimônio histórico, natureza, sol, praia, que vão garantir, tenho certeza, o fortalecimento do turismo no Maranhão. Obrigada, Juraci, Vieira Filho, da Rádio Timbira AM de São Luís do Maranhão, pela participação com a gente no Brasil em pauta. Do Maranhão, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a FM Cultura de Porto Alegre. Carlos Machado, bom dia. Bom dia, Cate, bom dia, presidente Flávio Dino. Presidente, Porto Alegre não recebeu a Copa das Confederações, então, nós gaúchos, não temos dados para comparar os efeitos econômicos diretos do evento. Mas, sobre a Copa do Mundo, outro evento que acontece no próximo ano, o setor hoteleiro ainda preocupa os profissionais do ramo aqui na capital gaúcha. Não existe a possibilidade de Porto Alegre ou de outras cidades não estarem preparadas com leitos suficientes para receber esses turistas que vêm de fora? Bom dia, Carlos, é um prazer falar com você, todos os ouvintes da Rádio Cultura, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando a situação da hotelaria com muito cuidado e hoje os números indicam que nós não teremos problemas de oferta de leitos. Nós temos uma pressão de, ao contrário, nós temos uma pressão de demanda que tem levado a um crescimento de preços. No que se refere ao quesito oferta, todas as cidades hoje são consideradas aptas porque nós precisamos envolver também o entorno. no caso de eventualmente a rede hoteleira de Porto Alegre não ser suficiente, você sabe que na região metropolitana de Porto Alegre, também na Serra Gaúcha, em torno de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a rota chamada da Ovo e do Vinho, nós temos muitas opções de hospedagem de grande qualidade também. Então, e ao lado disso, nós temos um plano de hospedagem alternativa, estimular, como está sendo agora utilizado intensamente na Jornada Mundial da Juventude pelas características do evento, a chamada hospedagem alternativa ou solidária. Então, nós temos também essa última opção, caso a rede hoteleira comercial eventualmente não fosse suficiente, nós teríamos também como lançar mão desses meios alternativos de hospedagem, mas tenho certeza, conhecendo a rede hoteleira do Rio Grande do Sul, como você conhece, como eu conheço, não há risco em relação à sede de Porto Alegre no que se refere a uma eventual crise atinente à dificuldade de oferta de leitos de hotel para os turistas nacionais e estrangeiros. Carlos Machado, da rádio FM Cultura de Porto Alegre, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de saber também do presidente Flávio Dino, como será possível incentivar que os visitantes que vêm da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, eles devem recursos para outras áreas do Rio Grande do Sul, eles não fiquem concentrados apenas na capital e na região metropolitana. Existe alguma previsão da Embratur, algum projeto de incentivar o turismo nessas outras regiões também? Nós temos feito isso de modo bastante intenso porque nós acreditamos que é uma oportunidade única que os outros destinos turísticos próximos terão de se tornar conhecidos. Então, nós estamos estimulando muito fortemente isso porque nós teremos os intervalos entre os jogos e seguramente nesse espaço de três ou quatro dias entre um jogo e outro haverá um intenso fluxo turístico abrangendo as cidades vizinhas, as regiões vizinhas. O Estado do Rio Grande do Sul sob a liderança da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul tem um excelente plano de marketing que eu, inclusive, participei do lançamento e esse plano está sendo executado exatamente para garantir que esse benefício para a economia do turismo não fique restrito à cidade de Porto Alegre. Apesar de EFTA ter muitos atrativos turísticos capazes de reter de modo bastante produtivo e eficiente os turistas durante todo o período da Copa do Mundo, mas nós não podemos perder a chance de fazer com que mais destinos turísticos do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina possam se tornar conhecidos a partir desse grande momento que será a Copa do Mundo no Brasil. Obrigada, Carlos Machado, da FM Cultura de Porto Alegre, pela participação com a gente no Brasil em Pauta, programa que recebe hoje o presidente da Embratur, Flávio Dino. Presidente, vamos agora ao Rio de Janeiro, conversar com a Rádio Record AM. William Marques, bom dia para você. Muito bom dia, Cátia Sartorio, bom dia, presidente Flávio Dino. Mais uma vez, quero agradecer o convite em nome da nossa direção aqui da Rádio Record do Rio de Janeiro. Bom, presidente, um destaque que fazemos sobre a pauta seria a reclamação da população em alguns momentos de muitos turistas e um ajuste necessário ao comportamento do turismo receptivo. Muitos habitantes e moradores da própria cidade do Rio de Janeiro se confundem com placas e, muitas vezes, a inexistência delas com informações identificadas e colocadas em pontos não muito visíveis ou em pontos que não ajudam muito a identificação ou auxílio ao motorista ou ao turista que está em vias. Uma sugestão e também um comentário que fazemos é o apoio ao turismo, que não tem um serviço de achados e perdidos, por exemplo. Um pequeno serviço é um pequeno destaque que fazemos. Há um pensamento, há ações nesse turismo receptivo para atender de uma forma mais capilar, de uma forma mais próxima ao turista? Bom, William, quero agradecer a você a participação. De fato, você tem razão em relação a todos os itens que foram indagados, ou seja, a sinalização turística precisa melhorar muito. O Ministério do Turismo tem disponibilizado a estados e municípios dinheiro suficiente para investir em sinalização turística. Esse é um item que nós precisamos trabalhar muito nesse período que vai até o começo da Copa do Mundo para que nós possamos aprimorar a comunicação com os turistas. No caso da Embratur, nós estamos trabalhando no apoio aos CATs, os centros de atendimento aos turistas que já existem em aeroportos, rodoviários e em pontos de maior fluxo, ajudando a prover esses pontos de material qualificado, mapas, roteiros, manuais. Isso foi feito na Copa das Confederações pelas seis cidades-sedes, inclusive o Rio de Janeiro, com muito sucesso. E estamos acreditando também nas ferramentas digitais. Nós já temos um programa chamado Brasil Mobile, que permite que o turista estrangeiro possa ter no seu smartphone um programa de direcionamento com mapas, com atrativos, com orientações, exatamente para ser um guia turístico online, que consiga inclusive suprir eventualmente as carências da sinalização turística das cidades. Nós precisamos fazer com que nesses 11 meses as placas sejam colocadas, abrangendo inclusive pontos de ônibus, de metrô, que nós temos ainda uma carência. Quando nós conhecemos outras cidades do mundo, sabemos que há uma diferença ainda muito grande e difundir ainda mais as ferramentas digitais para que, de todo modo, essa carência possa ser suprida. William Marques, da Rádio Record AM, do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta para o Flávio Dino? Tenho sim, Cátia. Com uma visão bem bairrista de um carioca apaixonado pela cidade, a gente aguarda que sempre tenhamos essas ferramentas, essas ações, o quanto maior. Porque, visto que o atendimento ao turismo é uma das fontes necessárias em toda a cidade, em toda a administração, essa ferramenta já está sendo desenvolvida, essa ferramenta mobile já está sendo implementada, a gente tem previsão do uso dela, de se poder experimentar essa ferramenta? Essa ferramenta já existe, já está disponível, inclusive com um grande sucesso para os turistas estrangeiros, em vários idiomas. Nós estamos aprimorando, nesse momento, os conteúdos. Estamos fazendo uma ação específica, já que você falou no barrismo, para a Jornada Mundial da Juventude, do Rio de Janeiro, um investimento da Embratur em parceria com o Instituto JMJ, do Rio de Janeiro. Nós estamos lançando a Central Digital do Cristo Redentor, que vai ser a qualificação de orientações turísticas, não só do Rio de Janeiro, mas de todos os estados brasileiros, exatamente para testar, nesse momento, de grande fluxo que a cidade do Rio terá, já está tendo e terá na próxima semana, para que isso se estenda para o período posterior. Fizemos um acordo com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, garantindo que, por dois anos, a Embratur estará presente nessa central digital, desse ícone do Rio de Janeiro e do Brasil, que é o Cristo Redentor. Então, nós temos um trabalho específico com o Rio de Janeiro, compreendemos a importância que o Rio de Janeiro tem como a segunda maior porta de entrada de turistas estrangeiros para o país e, ao mesmo tempo, como destino turístico mais conhecido. O Rio de Janeiro, se nós somarmos o segmento de eventos e de negócios e também o segmento de lazer, é o principal destino turístico do país. Por isso que nós temos priorizado as ações em parceria com o Rio de Janeiro. Acreditamos que essa experiência, essa expertise e essa competência que o trade turístico do Rio de Janeiro tem já há muitas décadas e vai resultar em sucessos agora na JMJ e também na Jornada Mundial da Juventude e também na Copa do Mundo. Ano passado, nós tivemos a Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Pude estar presente no Rio de Janeiro e verificar que tivemos problemas de mobilidade urbana, por exemplo, mas a hotelaria do Rio de Janeiro e as secretarias de turismo do Estado e da Prefeitura fizeram um trabalho exemplar e garantiram o êxito organizativo e também o êxito no que se refere especificamente à economia do turismo. O número de eventos internacionais tem crescido no Rio de Janeiro a partir exatamente desse fantástico ciclo que a cidade vivencia no que se refere especificamente aos eventos internacionais e espero que esses investimentos públicos e privados consigam melhorar os serviços públicos, sobretudo na chamada mobilidade urbana, fazendo com que também a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016 sejam também eventos bem-sucedidos. Agradecemos a participação de William Marques da Rádio Record AM do Rio de Janeiro no Brasil em pauta. Eu queria aproveitar, o senhor falou agora em Jornada Mundial da Juventude, a gente inclusive ficou sabendo já pela Polícia Rodoviária Federal que é o maior evento que vai envolver todas as rodovias do país, são muitos ônibus que vêm não só de dentro do próprio Brasil, mas também de países vizinhos que vão vir participar desse evento. Quais são as ações voltadas da Embratur para esse evento, esse mega evento religioso que vai ocorrer no Rio de Janeiro, para os peregrinos que vêm ao Rio de Janeiro não ficarem apenas só na jornada, até para conhecer os outros pontos do Rio de Janeiro. De fato, a Jornada Mundial da Juventude é um momento muito especial e quero frisar, não apenas para os católicos, é evidente que é um evento religioso liderado pelo Papa Francisco, mas que difunde valores positivos de paz, fraternidade e direitos humanos. E é nessa perspectiva que todo o governo federal está engajado, assim como o governo do estado e a prefeitura do Rio, no apoio governamental necessário a que esse evento aconteça com êxito. Nós teremos uma movimentação de pessoas do território nacional, sobretudo por ônibus, e nós teremos também dos países vizinhos. Nós fizemos um pacote promocional que abrange um evento em Buenos Aires, porque o Papa é argentino, como todos sabemos, então nós teremos na Praça Vaticano, ao lado do Teatro Colom, em Buenos Aires uma série de eventos culturais, religiosos e também de divulgação turística, ou seja, os argentinos vão poder acompanhar a Jornada Mundial da Juventude em tempo real lá em Buenos Aires, e também nós teremos a presença de artistas brasileiros, artistas da música popular brasileira, como o Zeca Baleiro, o Paulinho Mosca, e também artistas religiosos vinculados a esse segmento, e nós teremos ações realizadas no Brasil. Nós vamos inaugurar essa central digital no Cristo Redentor, estamos apoiando as ações de recepção dos turistas com material, mapas e equipamentos e informações turísticas, vamos divulgar as ferramentas digitais e vamos aproveitar para divulgar também os outros destinos turísticos de turismo religioso. Essa é uma ação do Ministério do Turismo, é uma feira de divulgação das cidades que têm turismo religioso, todos os estados brasileiros poderão estar presentes divulgando para os peregrinos nacionais e internacionais também as suas atrações. O fato de o Papa e a Aparecida também ajudará nisto, esse é um segmento também que está presente na nossa estratégia de promoção turística, porque nós sabemos de outros países do mundo, notadamente a Itália, por exemplo, que tem também no turismo religioso uma vocação econômica importante, geradora de emprego e renda. Então, a Jornada Mundial da Juventude será um belíssimo evento, tenho certeza, e com grande envolvimento da sociedade do Rio de Janeiro e da sociedade brasileira, por isso, apesar, claro, evidente de o Estado ser laico, ou seja, o Estado não tem compromisso com nenhuma corrente religiosa, porém nós sabemos que do ponto de vista econômico, político, social, a Jornada Mundial da Juventude é muito importante para o Brasil, e por isso se justifica o apoio indireto do governo federal a que os brasileiros e estrangeiros possam participar desse evento em paz e obter os resultados que nós esperamos. Presidente da Embratur, vamos rapidamente falar com a rádio Terra M760, de Montes Claros, Minas Gerais. Adeli Mendes, bom dia. Um abraço, bom dia a vocês, bom dia a todos. Eu queria saber, em relação aos impactos, aliás, ao investimento que deve ser disponibilizado para as cidades de pequeno posto. No caso, Montes Claros é uma cidade média, referência para todo o Norte de Minas, de investimentos para essas cidades médias, como Montes Claros, cidade na faixa de 400, 500 mil pessoas. Todos os investimentos para a Copa do Mundo, porque ouvimos dizer muito que o povo, com essas manifestações populares, que o povo não queria a Copa do Mundo, mas penso ao contrário. Os investimentos foram importantes porque os estádios ficaram completamente lotados e não faltavam ingressos. Eu quero saber qual é a análise do senhor para toda essa situação. Em primeiro lugar, a Copa do Mundo é importante, sim, para o Brasil. A maioria da sociedade brasileira quer a Copa do Mundo. Precisamos corrigir os problemas que existem, não há dúvida nenhuma. Eu sou solidário a todas as manifestações feitas de modo pacífico nas ruas, como a própria presidenta Dilma anunciou, e por isso nós continuamos trabalhando para o êxito da Copa do Mundo. No caso de Minas Gerais, pelo fato de Belo Horizonte ter sido da sede da Copa das Confederações, esses efeitos positivos já puderam ser experimentados, apesar do momento difícil ali vivenciado por conta dos conflitos que foram instalados. Eu tenho certeza de que a Copa do Mundo vai ser realizada em Minas Gerais com muito sucesso. Nós temos uma linha de apoio às cidades médias e pequenas, feita pelo Ministério do Turismo, editais de qualificação da infraestrutura turística e também de promoção de eventos nacionais. Essa é uma oportunidade que todos, quase 900 municípios mineiros, podem acessar por intermédio do Ministério do Turismo. Obrigada, Adeli Mendes, da Rádio Terra M, de Montes Claros, pela participação. Eu gostaria de agradecer muito ao senhor Flávio Dino, presidente da Embratur, pela participação no Brasil em Pauta. Eu que agradeço e quero agradecer a todas as perguntas de todas as rádios e fortalecer essa visão de que o turismo é um instrumento de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda para milhões de brasileiros. Obrigada e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras. Meu muito obrigada e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho